Estamos aqui na sessão de fotos com entrelinhas. A gente acabou de gravar a música. Música Brasil. Os moleques estão aqui. O Victor está aqui, a Ana está aí na câmera. E eu estou aqui apresentando pra vocês mais esse Rap Box da Pesada. Certo, molecada? E daqui a pouco a gente vai gravar a entrevista. Pô, faz uma foto lá, eu e eles aí, mano. Dá pra tirar o sacismo aí de quem é mais alto, pá. Já vamos, já. Aí os baixinhos, então a gente fica na frente, né? Os caras são sérios, né? Eu estava simpático nas duas primeiras. Vamos. É, agora está com dois bonel, moleque. Sério? Como que eu ia pensar nisso? Qual que é a ordem na música? Eu, ele, eu e ele. É, eu estou bem... Dá pra sair do além, né? Tipo... Então vai, vai, gravando. Vai lá. Câmera? Vai, 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 mano. Deixa eu ver o quê, vai lá. Vai trabalhar, mano. Os caras acham querendo ver se fica bonito. Tá valendo, vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. É, não. É. É, não. É... Esse começo nunca vai acertá-lo. É, intro, relaxa. O povo pede paz, e eu nem sei mais se tem E eu tento tanto tê-la, mas só sinto que eu tô sem paz Quem te vê, viu, Gil? Ninguém fala Chuva de bala, seis sete velos Sem mais de sete bala, tua pera faz o castelo Mundo gire e não muda, sangue preto estampado na pera Prepara uma fumaça aí, Ana, quando virar música Só um pouquinho Abuso pela cura, prestado mais um E o racismo é cruel Divisão de dois lados, o povo e o Estado estraga Estorio de Babel Essa merda é toda golpe e propina Vá por aqui enquanto o povo pede paz Põe uma linha e dispara Piano, são pesceis e coisas que... Pra trás! Vai, volta o que eles querem, volta o que eles querem Tudo o que eles querem Por berços de paz, mano E a paz aqui só se consegue é uma armada E vazão no Congresso, vazão da polícia Pra um dia ter a pátria amada E eu tento tanto tê-la Mano, ainda tudo... Nessa hora do paz Como é um bagulho novo eu não tô, mano, conseguindo saber qual que é o tempo certo E eu nem sei mais se vem E eu tento tanto tê-la Paz Nossa, foi muito foda É isso Paz 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 Obrigado.